Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga, uma gema de um ovo katayama e leite em pó. Mexa bem. Adicione o creme de leite. Misture até começar a soltar o fundinho da panela. Desligue o fogo e coloque o chocolate branco picado. Transfira a mistura para um recipiente e cubra com um plástico filme. E espere esfriar. A massa de pão de ló que vamos usar nessa receita você encontra aqui no nosso canal. Abre a massa e umedeça essa parte com o leite. Coloque um pouco mais da metade do creme do chocolate branco para fazer o recheio. Espalhe frutas vermelhas por cima. Umedeça a outra parte do pão de ló e coloque sobre o recheio. Pressione um pouco e acerte as laterais do bolo. Finalize cobrindo os lados e a parte superior com o restante do creme do recheio. Cubra com mais frutas vermelhas. Adicione raspas de chocolate branco e penele um pouco de açúcar por cima. E está pronto! Lindo e delicioso! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto